O Flamengo encontrou no Corinthians a cobaia para testar sua nova força. Esse amistoso começou frio para esquentar mais adiante. Mas quem logo despantava era o atacante Zico. Era absoluto o domínio rubro-negro, mas a defesa despreocupou-se e num contra-ataque o time paulista faturou o primeiro gol da partida. Mas o Corinthians fez uma falta em posição frontal à sua área e Zico, em cobrança perfeita, empatava. Foi uma bola atirada com absoluta precisão. O Corinthians de Ilstrick desabaria no segundo tempo sofrendo outro gol de falta. Pouco depois, novamente Zico dava outra de craque. A vibração da galera rubro-negra aumentaria mais ainda quando Dario penetrou para fazer o quarto. O quinto gol não demorou, Dario de novo. Dario entrou como quis e mostrou sua habilidade de goleador. Um novo Flamengo parece ter surgido a partir dessa goleada irresistível. E por coincidência, não estavam em campos que na Gávea são os donos da bola. Dario de novo. 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 Dario de novo.